Fazer um show estilo karaoke, agora! Eu nunca mais tô ligou, bateu saudade da gente, no quarto botando o terror, saudade tá aqui, cada malvada dá, sem cada malvada gostosa e animais, saudade da tua voz, saudade saliente, malandre decente, bota vai, bota vai, ai, 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 eu gosto quando você senta, com essa cara de marrenta, no novo que você faz, ai, 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 eu gosto quando você joga, com essa cidade perigosa, a gêmea é bom demais, ai, 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 eu gosto quando você senta, com essa cara de marrenta, no novo que você faz, ai, 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 eu gosto quando você joga, com essa cidade perigosa, a gêmea é bom demais, ai, 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 Tô me sentindo carente, tu nunca mais me ligou, bateu saudade da gente, tu nunca mais me respir сторону, A hats, eu nagyon, si хотите, eu gosto quando person Barbie, o rash, com essa cara de marrenta, Eu gosto de você jogar Com essa cidade perigosa Faz gemidinha bom demais Eu gosto de você sentar Com essa cara de marreta Eu gosto de você jogar Com essa cidade perigosa Faz gemidinha bom demais Tchau, TVT É hora de decolar Roupa com resíduos? Calma, chegou o fogo Lavagem perfeita Agora com biotecnologia Joga pra cima Joga pra cima Eu não sou essa ideia Pra ninguém Cê espera por quê Cê espera por quê Tão raro que você Um príncipe cantar Tão raro que você Tão raro que você Tão raro que você E ela só tem um nome que se perdeu E o valor é tomar e atuando A batulha é a costura E a costura E ela só tem um nome que se perdeu Eu não sou a senhora de ser esperado de ser esperado de como é que você tem se comentado Quando me falas que tu tem prazer, como é que ele é assim, meu Deus Eu não sou a senhora de ser esperado de ser esperado de ser esperado de ser esperado A nossa comunicação falou, eu falava toda em duas com a mão Nós falamos, você se fosse, eu era gostoso, você se apaixonou E a nossa comunicação falou, eu falava que mais eu se apaixonou Nós falamos, nós falamos, nós falamos, você se apaixonou Nós falamos, nós falamos, nós falamos, você se apaixonou Levanta a mão pra cima, quem tá gostando aí? Você me pediu pra te esquecer Só agora disse adeus, nós só não chegamos ao fim Não consigo, não sei o que eu sou Só agora disse adeus, eu sou o que eu sou Não consigo, não sei o que eu faço Olha a minha mão, eu te vejo Me esquece, por favor Hoje na hora tô voltando mais Eu não sei o que eu sei Não sei o que eu quero Não sei o que me deixou assim Não me disse que era o fim Eu não sei o que eu disse Não sei o que eu vou Você me pediu pra te esquecer Você me pediu pra te esquecer Ah, você me pediu pra te esquecer Você me pediu pra te esquecer Ah, 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 você me pediu pra te esquecer Pra que você foi me iludir? Tô falando que ia voltar Tu me deixou aqui sozinho Eu comprei uma sombra pra gente tomar Tô te esperando aqui no bar Marquei sete horas, já são mais de onze Pensa que eu não vi você passar Na moto amarela tatuagem eu conheci de longe Letícia, Letícia Pra onde você vai com aquele mototaque cista? Letícia, Letícia Eu só saio do bar com você ou com a polícia? Letícia, Letícia Pra onde você vai com aquele mototaque cista? Letícia, Letícia Eu só saio do bar com você ou com a polícia? Por que você foi me iludir? Falando que ia voltar Tu me deixou aqui sozinho Eu comprei uma sombra pra gente tomar Tô te esperando aqui no bar Marquei sete horas, já são mais de onze Pensa que eu não vi você passar Na moto amarela tatuagem eu conheci de longe Letícia, Letícia Pra onde você vai com aquele mototaque cista? Letícia, Letícia Eu só saio do bar com você ou com a polícia? Letícia, Letícia Pra onde você vai com aquele mototaque cista? Letícia, Letícia Eu só saio do bar com você ou com a polícia? Letícia, Letícia Que blini a comunicar Que quem eu chamava de amor Semana passada veio a me largar Foi o intermédio de alguém Na noite de ontem foi notificado Que ela estava com alguém Visivelmente apaixonado Oh, a polícia A polícia Mas não sabe indigração Uma tarde rep��라 De uma alma lá guarda nenhum coração Uma semana é pouco demais para ter me trocado Eu saí prejudicado sim Um ano está bem de graça Um ano está maluco no coração Uma semana é pouco demais para ter me trocado Eu saí prejudicado Através deste venho a comunicar Que quem eu chamava de amor Se a noite passada veio a me largar Por intermédio de alguém A noite de ontem fui notificado Que ela estava com alguém Simplesmente apaixonado Eu tenho a tudo Mãe fez da minha indignação Nota de repúdio Pra quem não dá valor em um coração Uma semana é pouco demais para ter me trocado Eu saí prejudicado Mãe fez da minha indignação Nota de repúdio Pra quem não dá valor em um coração Uma semana é pouco demais para ter me trocado Eu saí prejudicado Dignação Nota de repúdio Nota de repúdio Pra quem não dá valor em um coração Uma semana é pouco demais para ter me trocado Eu saí prejudicado Joga a mão pra cima Quem gostou faz barulho A quem diga que quem anda só é melhor do que a valor De quem não te quer bem O meu coração está cansado De ser torturado e precisa de alguém Toma a mão A quem diga que quem anda só é melhor do que a valor De quem não te quer bem O meu coração está cansado De ser torturado e precisa de alguém Vou tomar o caminho mais certo Vou seguir direto até onde eu quiser Vou levar esse amor solidário Tranquilo e na cor até onde eu puder Não veja só Eu podia estar ao seu lado Mas onde eu não vou ficar aqui parado Vou indo pra onde haja sol Pois o meu coração é meu lado Se você quiser ir Pode vir de água até em seu lugar E vamos viver Tudo aquilo que ainda não vivemos Dar uma chance pro amor Pra salvar o que ainda não perdemos Vou tomar o caminho mais certo Vou tomar o caminho mais certo Vou seguir direto até onde eu quiser Vou levar esse amor solidário Tranquilo e na cor até onde eu quiser Veja só Eu podia estar ao seu lado Mas não deu Eu não vou ficar aqui parado Tô indo pra onde haja sol Pois o meu coração é meu lado Pois o meu coração é meu lado Se você quiser ir Pode vir de água até em seu lugar Vamos viver Tudo aquilo que ainda não vivemos Dar uma chance pro amor Pra salvar o que ainda não perdemos O que ainda não vivemos Vou dar um monte de flag Sua graça e sua energia É uma coisa mais linda Vibe surreal Conectando essa pura unia Que me contagia Eu não me sinto mal Dois passinhos pra lá e pra cá Nesse barulho eu vou Esbarrei no seu olhar Quase morri E ela tá Tá movimentando Tá Tá movimentando Tá Tá movimentando E ela tá Tá movimentando Tá Tá movimentando Tá 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 movimentando No camarote dessa festa Eu quero ver você dançar pra mim Fazendo a faixa rosa tipo aquele gin Vai rebolando, vai rebolando essa bunda Do camarote, dessa mulher, que eu quero ver você do céu pra mim Fazer uma faixa rodar um pouquinho de ginho Vai rebolando, vai rebolando essa bunda Todo mundo assim Sua graça e sua energia é coisa, imagina a vibe surreal Conectando essa pura unia que me contagia, eu não me sinto mal Dois pra cima, pra lá e pra cá, nesse barulho eu vou Esbarrei no seu olhar, quase morri de amor Ela tá, tá movimentando, tá, tá movimentando, tá, tá, tá movimentando No camarote, dessa festa, eu quero ver você do céu pra mim Fazer uma faixa rosada tipo aquele ginho Vai rebolando, vai rebolando essa bunda No camarote, dessa festa, eu quero ver você dançar pra mim Fazer uma faixa rosada tipo aquele ginho Vai rebolando, vai rebolando Todo mundo assim Vai rebolando, vai rebolando essa bunda Todo mundo assim Então vamos cantar uma faixa rosada tipo aquele ginho Vamos abraçar Vamos entrar aqui Vê seu sorriso em meu sonho Segui seu rastro na areia do deserto Eu escutei sua voz ao vento Senti seu cheiro cada vez de mim mais perto Ele é louco, meio obcecado Pra te encontrar em algum lugar do banco E mesmo sem grito de tocado Me pertencia Me pertencia Bem lá no fundo Sinais que mostraram o caminho até você Vagalumes que eu me sem perceber E no fim da estrada uma luz parece ser você Sinais me ajudaram a perceber Que o meu caminho é você E ninguém no mundo vai fazer Eu me sentir de novo assim E sinais vindos de um lugar tão longe Às vezes se escondem Num farol nenhuma ilha Numa noite tão vazia Eu beijei você Até o amanhecer Vê seu sorriso em meu sonho Segui seus passos na areia do deserto Eu escutei sua voz ao vento Senti seu cheiro cada vez de mim mais perto Eu bebi louco, meio obcecado Pra te encontrar em algum lugar do banco E mesmo sem ter te tocado Já me pertencia Bem lá no fundo Sinais me mostraram o caminho até você Vagalumes que eu me sem perceber E no fim da estrada uma luz parece ser você Sinais me ajudaram a perceber Que o meu caminho é você E ninguém no mundo vai fazer eu me sentir de novo assim E sinais vindos de um lugar tão longe Às vezes se escondem Num farol nenhuma ilha Numa noite tão vazia Eu beijei você Até o amanhecer Me ajudaram a perceber E o meu caminho é você E o meu caminho é você E ninguém no mundo vai fazer eu me sentir de novo assim Sinais vindos de um lugar tão longe Às vezes se escondem Num farol nenhuma ilha Numa noite tão vazia Eu beijei você Até o amanhecer Joga a mão pra cima quem tá gostando aí Oi 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 Boa 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 No balanço da rede, só tomando o centro No pé na parede, só pra dar o movimento Comigo tu viaja, com ele tu perde tempo É amor, é fácil, eu quero ver teu sentimento Rede, só tomando o vento No pé na parede, só pra dar o movimento Comigo tu viaja, com ele tu perde tempo Oi, vento Tô ocupadas porque eu quero ser prioridade Eu quero amor inteiro e não aceito só metade Vou te excluir se não se decidir Vai entregar seu coração pra ele ou pra mim Fala uma brincada que não gosta do balanço Aquele negócio a gente faz em todo canto Vem cá pra gente se amar No balanço da rede, só tomando vento Com o pé na parede, só pra dar o movimento Comigo tu viaja com ele, tu perde tempo Fazer amor é fácil, eu quero ver Eu quero ver desse sentimento No balanço da rede, só pra dar o movimento Comigo tu viaja com ele, tu perde tempo Fazer amor é fácil, eu quero ver desse sentimento Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Então vamos acima Tchau Agora vamos fazer Desenrola Desenrola, bate e joga de ladinho Desenrola, bate e joga de ladinho Barcozinho, barco de visão Barco de visão, essa lança ombro e vim na coordenação Bate e joga de ladinho Desenrola, bate e joga de ladinho Os havaianos, os havaianos estão lançando e essa é a brava pros menorzinho Havaianos estão lançando e essa é a brava pros menorzinho Desenrola, bate e joga de ladinho Desenrola, bate e joga de ladinho Os havaianos, os havaianos estão lançando e essa é a brava pros menorzinho Vai, beat diferenciado que faz o povo mexer sozinho Pediram nós lançar brava pra criar relíquia em Brasil Desenrola, bate e joga de ladinho Os havaianos estão lançando e essa é a brava pros menorzinho Os havaianos estão lançando e essa é a brava pros menorzinho Vamos que vamos Joga assim então Chama Então é assim Quando vira minha bunda, minha mente De repente imagina tudo dentro Dentro da loucura, deve ser a cura, meu velho sofrimento Tu nem tem frescura, nem deve ser cura, mas ninguém é puro mesmo Então tu viagem de avião, uma princesa, uma opressão Só pra curva, todo mal rodão Joga beijo e faz carão Trato de cato na direção Juntar o meu coração Sendo, quando viaja no tempo, celular tá no pop de porcento Tentei te ligar no conectar, não sei qual mentira que eu invento Daqui a pouco cheguei em casa, venda na frente Venda na casa das mães, um chaleça no setor Viajei com ela, fuma de um barulho Assim tem outra dimensão, tipo meu coração A cara do crime, sou malvadão Bato o vaco nocivição, um pouco nocivição Deixa ela passar, em câmera lenta Até o vagabundo se orienta Sou usado calçadão, aí todo o povo comenta O tempero dela tem pimenta Com todo o respeito, o menino A cara do goleiro modendo Na hora, eu sou o puro, o ganho, o ganho, o ganho A cara do maluco, o ganho da loucura Não deve ser a cura, o meu velho sofrimento Tudo em frente escura, além deve ser a cura Mas ninguém é puro mesmo Tanto viagem de avião, a princesa, a maior pressão Não sou o papo do malvadão Ela joga B de faz clarão De quatro de quatro na direção E calma meu coração Ela diz que tem razão, não é crime Como é que você ainda tem coragem de falar comigo? Além de não ter coração, não tem juízo Um beijo que fez e bem me pego pra voltar Você não merece, você não merece A água do meu mundo Aí de camarote, eu bebendo gel A tocha no ciróque, curtindo na balada Só dando virado e você de voteira Sem ninguém na geladeira Agora se está aí de camarote Eu também no gel Aí de camarote, eu bebendo gel A tocha no ciróque, curtindo na balada Só dando virado e você de voteira Sem ninguém na geladeira Aprender que amor não é brincadeira Como é que você ainda tem coragem de falar comigo? Além de não ter coração, não tem juízo Desde o que fez, nem me fez pra voltar Você não merece um pouco